Chua Zero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, seu podcast de basquete, de entrevistas, de notícias, de entretenimento internacional. Entretenimento internacional, aqui a gente manda tudo, a real do mundo da bola laranjinha, que é o que interessa pra gente. Tem muita coisa bacana, hoje vai ser um programa muito especial pra gente, se fosse você eu prestaria atenção bastante, porque muita gente faz uns questionamentos nas nossas redes sociais, e aí eu acho que se você escutasse, nem foi o programa, nem aconteceu, mas eu já estou supondo que vai ser sensacional, vai ter muita explicação pra gente ter esse entendimento, tá? Tá ainda meio, ninguém tá entendendo o que eu tô falando, mas calma, calma, antes de adentrar esse programa, eu já peço, já apareceu aqui, se você tá assistindo as nossas redes sociais, vai lá, segue a gente, dá esse like, que a gente faz uns conteúdos da hora, uns videozinhos, bacaninha, e a gente fala de outro, Ah, obrigada, colocaram de novo, essa sou eu aqui, ó, não, errei. Errei, eu sou meio torta aqui, então, você tá em algum lugar, beleza. Vamos seguir também, já vou pedir pra você seguir todas as redes sociais, de novo, a do canal Chua, a gente tem muito conteúdo da hora, vários recortes, vai na playlist aí, clica na playlist aí do seu YouTube, porque são quase 40 entrevistas com muita personalidade, com muita gente, muito incrível do basquete, e, sei lá, a gente só melhora os convidados. E elevando o debate. É, isso aí. Além de trazer a história do pessoal que vem, né, a gente quer elevar o debate. Isso mesmo. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Sim, senhor. Tá bom. A Live Sports, que sem eles a gente não faria esse programa, são eles os responsáveis por tudo que aparece, que você escuta, que você vê nas nossas redes sociais de recortes e de tudo mais. É. Se, se, ok. Que eu vou ter que o meu espanhol, meu Deus do céu. Vai, Guilherme, apresenta... Ah, não. O que é isso, Gabriela? Como é que a gente paga? Eu tô muito emocionada com a convidada de hoje. Vai, Guilherme, fala da KTO. Temos que falar da KTO, nossa parceira aqui. Você tá vendo já o site aí na tela, mas tem também o QR Code, já aponta o seu celular para o QR Code, vai lá, faz seu cadastro, no seu primeiro depósito, coloca o código GIOVA, e você ganha um bônus de 20% lá na KTO. Pra fazer as apostas, temporada de NBA, tá? Pra começar, aliás, todas as temporadas de basquete, né? Dos times, temporada de time, porque a seleção já passou, tá? Mas times, então, tem os campeonatos europeus, o espanhol, liga a CB, já vou entender porque eu tô fazendo esse negócio aqui. Mas tem também NBB, campeonato CBB, campeonato paulista, você tem lá de tudo, NCAE, vai lá e faz sua aposta. Você pode apostar em outros esportes também, mas aqui a gente não fala de esportes. Que não interessa agora, que não interessa agora, nesse momento. A gente só fala de basquete. Então, é isso, vai lá, arrasa e vai. Sim. E aí, pra aproveitar e pra apresentar o nosso convidado... Você vai contextualizar. Eu vou contextualizar. Espera aí que agora sumiu o negócio aqui, meu Deus do céu. É o seguinte, eu vou enrolar enquanto você não acha. Isso. A gente... Ah, já achou, não vou mais, vai. É o seguinte, a gente tá vendo que no último mês, principalmente, a seleção espanhola... A gente tá em setembro, né? É, a gente tá em setembro. A gente tá gravando isso em agosto, mas sai um pouquinho mais pra frente. Então, a gente tá vendo aqui a Espanha ter muito sucesso, não só no basquete, mas em todos os esportes em geral. Então, hoje é dia 29 de agosto, quando a gente tá gravando, e nessa semana, nesse último mês, até então, a Espanha tinha tido 24 medalhas mundiais vigentes só no ano de 2023, entre todas as modalidades. Aqui, só pra gente ter uma ideia. É, de ouro foi seleção feminina de futebol, na Copa, a Maria Pérez no atletismo, o Álvaro Martins no atletismo e o Fran Garrigos no judô. Prata, Mohamed Katir no atletismo, Carolina Marim badminton, Antia Racome e Maria Corbeira piraguismo sprint. Isso aí é tudo verdadeiro? Piraguismo, esse, esse. Ih, piraguismo, canoagem? Canoagem. Ah, piraguismo, é muito bom esse nome. Bom, vamos lá, aí tem vela, tem waterpolo, é polo aquático, remo. Vamos, Guilherme, traz aí, seu senão. Canoagem, canoagem, ginástica rítmica, canoagem, vela. Gente, é muita medalha, tá? Taekwondo, natação. E aí, a gente queria entender o porquê desse sucesso espetacular da Espanha, que é um país que tem, que é um país maravilhoso, eu tive a oportunidade de morar lá dois anos da minha vida, mas é um país que tem uma população de 25% aproximadamente do que é o Brasil. E pra falar disso, a gente tem um caríssimo amigo aqui, que trabalha com basquete, tem um envolvimento com basquete de muitos anos, hoje é coordenador da NBA Basketball School no Brasil, tá? E pra falar com a gente, casado também com a nossa queridíssima companheira Ellen Luz, Otávio La Fiocola. Fiocola. Ah, Fiocola! Pode me dar um chute na canela por baixo. Ele perguntou quantas vezes? Ele perguntou umas duas vezes, ele errou. E três. E aí, três! É isso. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado você. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Já falei para vocês e vou falar, eu não tenho currículum para estar aqui, não sabia que roupa colocar, que perfume. Enfim, cheguei aqui. Cheguei aqui e espero, espero, espero não receber muitas... Não, não se preocupe, aqui a nossa ideia é exatamente elevar esse debate e tentar entender e aprender, né? Acho que para quem assiste a gente aqui, aprender um pouco de como, qual é a importância dada no esporte em geral na Espanha, né? E depois, é claro, que a gente vai puxar a sardinha para o basquete, né? Que a gente quer entender melhor. Mas antes, Gabriela, vamos... Conta para a gente um pouquinho, só para a gente entender a sua história no basquete. Como é que começou e como é que você se tornou técnico. Na verdade, mais professor. Hoje você é mais professor do que técnico, né? Que técnico, é. Eu comecei a jogar tarde, com 12, 13 anos. Aí eu vi, eu vi que eu não ia ser esportista profesional, certo? Atleta profesional. Aí eu gostava do basquete. Então, com 14, 15 anos, 87, 88, comecei como assistente técnico em um time de 17 e como técnico em um time de 9 de 18 anos. Você lá não precisa de ter faculdade. Então, com os cursos, você conseguia fazer curso de monitor, certo? Aí depois entrenei um time adulto, não profissional. E depois conheci a Ellen e com ela já fui trocando de times, né? Ela jogava. Eu era o que sabia fazer, entrenar. Aí o próprio clube me dava um time, dois times de categorias de base, de formação. E ia entrenando. Até que chegamos aqui, Ellen tinha essa vontade de fazer um projeto social. Eu vi o que tinha aqui e pensei, nossa, aqui vejo poucas crianças fazendo basquete. Aí depois eu fui a entender, né? Falava ignorando, ignorando, ignorante. Tem um ditado na Espanha que fala que a ignorância é muito atrevida, né? Então, eu era um ignorante do basquete brasileiro. É muito bom isso. Aí eu falei, Ellen, aqui vamos a detonar. Mas passaram quince anos aqui e continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. A gente teve, quando esse programa nasceu, eu acho que esse episódio é mais temático. Que a gente quer trazer um tema sobre muito se fala. A gente fala sobre a base aqui no Brasil. Mas, assim, pra mim foi muito... O Guilherme fez uma lista aí de pessoas, mas, assim, que é de esporte que a gente nem viu. Mas, assim, a gente que tá observando agora, por exemplo, que tá no meio do ano, né? Você que tá vendo mais pra frente, escutando mais pra frente isso. No meio do ano são quando tem os campeonatos internacionais. Que é quando a gente começa a entender o que tá... A gente que é leigo de outros esportes é onde a gente vê o que tá rolando, entendeu? Quem que são as potências, não sei o que não. Rolou esse ano, além do Mundial de Futebol, onde a Espanha foi campeã pela primeira vez, chegando numa final pela primeira vez. Teve também o Campeonato Mundial de Atletismo, teve também o Campeonato de Ginástica Artística. Isso. Isso. Acho que é as duas. E aí a gente... E eu e o Guilherme. E tá tendo o Mundial agora de baquete. E a gente tá vendo... E a Espanha. E aí Canoage. E aí tô correndo nas cera e tem a Espanha. O tênis, alcarazas. E a alcarazas. Nem tô falando tênis. Olha lá. E aí não sei o quê. Porque o tênis pra gente é tão assim... Já virou natural, né? Sabe que nem futebol no Brasil? Se o Brasil vai tá lá, sabe? A gente nem liga mais. Não. Mentira. A gente liga mais. E aí eu falava que ele é... A Espanha de novo. Aí eu tô vendo Canoagem. 4 por 500 metros. É a Espanha vice-campeã. Não sei o que é campeã. E aí eu falei, Guilherme. O que tá acontecendo? Da onde que sai tanto atleta nesse país? Porque a gente tá acostumado com os Estados Unidos, que é um país enorme. Olha o China, Rússia, né? Rússia não muito, porque eles são banidos. É, agora a Rússia tá com banho. Mas assim, é muito grande. E aí é meio que a gente justifica pelo tamanho do país, que a gente fala, ah, é óbvio. Ah, na quantidade você tira a qualidade. Na quantidade você tira. Sem também valorizar isso. Porque também não é porque é grande que você vai achar... Tá aí o Brasil não. Vinde nós, né? Vinde a gente. A Índia, a China, a China... Isso, 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 isso. E aí vem a Espanha, né? Que a gente, eu lembro de Barcelona. Porque a Espanha não era essa potência que é hoje, né? E Barcelona foi em... Noventa e dois. É muito tempo. Noventa e dois. O que que aconteceu na Espanha? Você que tava lá. Então, Barcelona deu um plus, um plus para o esporte. Comezaram a criar programas, projetos para melhorar os técnicos, certo? Ah, tá. A estrutura é muito boa. Comezaram a padronizar essa qualidade de programas, programas em os distintos esportes, certo? Então, essas olimpiadas, mesmo, mesmo, creo que foi o record de medalhas de Espanha. Até a 92 foi o record, claro. Você está participando em seu país. Depois, não sei se Espanha voltou a ser todo esse campeão, mas deu um... Um... Não sei como se fala. Um boom. No esporte, né? As pessoas começaram a entender que fazer esporte, os políticos também começaram a entender que o esporte era importante. Mesmo não se tornando um atleta, você está formando a famosa frase de cidadão, certo? Sim. E... Comezaram a... Comezamos, começamos. E com todos os esportes... Claro. Vamos lá. Você não pode fazer canoagem na escola, certo? Exato. Não temos... Quer dizer, não sei nem onde faz canoagem. Não sei nem onde faz canoagem. Tem, tem... Eu vou falar... Incluso meu cunhado mora do lado. Tem um polo, não se fala... Um núcleo. Um núcleo. Um núcleo também. Pode falar. Que tem aguas... É um rio. E lá, os... Os... Os principais... Canoistas... 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 E vão treinar lá. Como você descobre? Como... Eu não sei exatamente canoismo. Não sei. Mas por exemplo... Você não pode fazer canoes em uma escola. Não é difícil ter uma quadra de canoes em uma escola. Mas você pode fazer um badminton. Sim. Certo? Uma peteca. Sim. Sim. Aí você já começa a descobrir o esporte. Mas... Não vou falar dos esportes concretos. Como funciona a España? Desde cedo... Desde cedo... Em Fundamental 1... Agora que já vou dominando... A educação do Brasil... Em Fundamental 1... Você tem actividade extraescolar. Está. Os pais pagamos... Já sou pai... Pagamos para que nosso filho faça esporte. Mas não com o intuito de que ele vire atleta. Sino... Uma escola... Vou falar... Uma escola aqui... Para que está? Para aprender... Um colegio... Para aprender... Para socializar... As crianças... Sim. E para conciliação do... Laboral... Para conciliação dos pais... Trabalharem. Sim. Você vê esses três motivos para que está um colegio. Porque aqui já escute de professores... Não, aqui só nos ensinamos. Mas também está para socializar a criança... E também está para conciliar laboralmente. Sobre todo na pandemia. Sim. Na pandemia os pais ficaram loucos... Porque não sabiam onde... Vem dias. Vem dias. Vem dias. Vem dias. E os filhos ficavam em casa. Ah, as crianças... Bom... Então, se você vai ver esse negócio... Extraescolarmente... Para fazer esporte... Sirve para o mesmo. Tá. Uma hora e meia mais... De a criança fazendo esporte... Sirve para eu poder estar trabalhando... Uma hora e meia mais... Para o meu filho... Aprender esse esporte... Que ele gosta. E para socializar... Com as crianças de outras turmas... Que não precisa ser da sala dele. Certo? Aí você começa a fazer basquete... Futsal... Todos esses esportes... Handibol... Volley... Que você consegue fazer... Uma quadra poliesportiva... Que todo colegio... Tinha sua quadra poliesportiva. Ou deveria ter. Ou... Não, não, não... Digola... 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 Eu estava pensando... Eu estava pensando... Eu estava pensando... Eu estou em Espanha. Aí... Aí... Comienza... Esa quantidade que nos falamos, todas as crianças nos pagamos. Já faz uns anos que estou fora de España, não sei quanto, o valor, não sei, que pode ser. Vou cutucar, falei que não ia cutucar. Não, vou cutucar. Vamos lá, vamos lá, setenta, sesenta, setenta, oitenta reais, que é um churrasquinho de sábado. Você, em vez de fazer um churrasquinho, em vez de comprar dez latinhas de cerveja, você investe no filho. É caro, que as famílias não ten dinheiro, é prioridade. Prioridade, entendeu? Habrá escolas que custen um pouco mais, você mora em uma escola mais cara, tal, beleza. Mas, vêm a ser dez latinhas de cerveja. Então, eu estou investindo em qualquer dessas partes, social, aprender um esporte, conciliação laboral, beleza. Ai, professor, mas, por, o cara se formou e vai dar aula para socializar a crianças? Não, lá, como falei, eu comecei com 14, 15 anos, eu não tenia faculdade. Por quê? Porque nessa parte você não está lapidando. Você está levando a criança dentro de uma quadra e passando a sangue e os óleos que eu tinha. Esse amor por o esporte. As crianças se divertem, as crianças estão com os amigos e, pouco a pouco, não se aparte, basquete. Eu tive aluno, que é uma coisa do projeto que eu fico orgulhoso, foi aluno, foi estagiário e agora é professor. Professor, ai, que legal. Às vezes eu vejo eles na quadra e me vejo eu, pegaram isso meu, eu fico muito orgulhoso disso. Então, eu falava para ele, eu prefiro um menino de 17 anos, antes que ser estagiário, ele decidiu fazer educação física. Mas, e se ele quiser ser abogado, engenheiro? Ele não pode entrar dentro de uma quadra por nossa burocracia. Agora falo de Brasil, não pode entrar em uma quadra. Mas, pô, ele vai passar, driblar, passar e arremessar. Isso qualquer um que não tem faculdade consegue fazer. Sim. Certo? Aí nós perdemos, igual que perdemos muitos atletas, muitos jogadores. Em as escolas, porque não tem estrutura e tal, também perdemos técnicos. Sim, muito. Certo? Sim. Muito. Certo? Então, eu vejo essa principal diferença fora da estrutura, né? Como falamos, todas as escolas não têm estrutura para fazer basquete, fazer outros esportes. Então, isso que você está me falando foi praticamente uma conscientização do país de que o esporte era importante. Por mais que, não é, imagino que tenha as aulas de educação física, mas era uma coisa extra. Da escola, a educação física é da escola. Tá, e os pais, aí sim, que começaram a ter essa consciência, também, por causa dessa questão do trabalho, né? Muito provavelmente, uma hora e meia a mais do meu filho aqui, dentro da escola. Ele vai aprender esportes e vai socializar com outros. Eu, hoje, Gustavo Hoffman falou que ficou em um torneio, 1.300 crianças. Em minha cidade, eu estou vivendo, acompanho, tem o dia de minibasquete, 2.500 crianças, que, por menos, fizeram um joguinho. Fizeram um joguinho, montaram seis quadras. Vão os times de colegios, porque todos os colegios têm seu timeinho. Todos, todos, porque, como falava desse aluno, eu estudiei em tal escola, acabei, eu gostava de basquete, eu vou ao diretor, diretor, lembra de mim, eu estudiei aqui, tal. Ah, eu gosto de basquete, você não montaria uma turminha aqui, de tal, para fazer basquete. O cara contrata, contrata, aí paga 500 reais. Voltamos a falar, um professor de educação física formado, que investiu em sua carreira, não vai pagar 500 reais. Mas para esse menino de 15, 16, 17 anos que eu tinha, 500 reais servia para pagar gasolina pela moto, podia sair com os amigos um cinema, entendeu? Esses 500 reais para uma criança de 16, 17 anos é muito dinheiro, mas para um professor de educação física, não. Que a diferença, né, Otávio, que a gente vê, é de você estimular mais do que, não é ensinar uma criança de 8, 9 anos, 10 anos a jogar basquete, a jogar futebol. E sim estimular a ele a praticar. A praticar, a praticar, crea uma rotina, começa a entender a criança que tem que ter uma rotina. Aí, eu sempre lembro, aqui, é estudiar ou entrenar. Aí, eu falo, eu falo, ah, professor, ontem eu vim a entrenar porque tinha que estudar. Se você tem sua rotina de todos os dias estudar e segunda, quarta e sexta treinar, ou quarta e sexta treinar, o dia que você tem prova é o mesmo. Exatamente. É o mesmo. Então, se você me está falando que vai passar uma prova, faltando uma hora de treino, ou duas horas com o transporte, é que você não estuvo, não estudou. Você não estava na aula. Você não estava na aula, você não viu, você não vai estar por onde correu exatamente. Entendeu? Então, é como se você quer ganhar um jogo e vai uma hora antes a remesar para ter... Não vai funcionar. Não funciona. Você tem que entrenar, você tem que estudar. Então, se você vai criando uma rotina quando a criança não tem tanta responsabilidade na escola, que você vê, você está em criança, eu tenho uma criança de 10 anos, tenho papai e tenho tarefas, em 10 minutos faz, mas a mim não me importam os 10 minutos, é que são 10 minutos que ele fica sentado, que ele sabe que tem que fazer. De aqui a Fundamental 2, em vez de 10 minutos, será uma hora, no ensino médio serão duas horas, e aí ele já vai tendo essa rotina. E de treino também. Agora, quando ele está aprendendo, se está divirtindo, não tem uma responsabilidade de treinar. Então, você vai criando, aí quando chega mais velho, mais adolescente, mais velho, ela já tem essa rotina feita. Então, ele consegue, ele consegue. Uma coisa que agora... Vem as coisas. Quando conheci a Ellen, ela era campeona do mundo. Não tinha faculdade. Não tinha faculdade. A mesma que ela era só espanhola, tinha meninas de uma, duas faculdades. Não eram campeonas do mundo, mas agora, a España, vai continuar tendo essas duas faculdades, as meninas. E agora, já são campeonas do mundo, já são campeonas da Europa. Então, dá pra conciliar isso? Dá pra conciliar, claro. Eu vou falar do meu mini-mundo. Eu estudei numa escola, também, que eu estudava das oito às três e meia. E aí, meus pais, atletas, eles me... Eu jogava vôlei. E eu tinha... Era um colégio italiano que seguia o calendário europeu e as matérias italianas. Então, eu tinha latim, eu tinha história da arte. Eu tinha matérias que aqui no Brasil não tinha... Não que era melhor, mas era mais puxado. Era diferente. Era diferente. Eu tinha chamada oral. Era um outro conceito pedagógico que foi um pouco traumatizante também, vou dizer, na minha vida. Mas vamos deixar isso de lado. Mas o que eu quero falar é que eu tinha que treinar. E aí, eu tinha que... Ia pra São Caetano ou pro Polistano, que eu jogava, e eu treinava. Eu tinha que chegar em casa e eu tinha que estudar. Eu tinha a prova, eu tinha não sei o que, nananã. E você conhece meus amigos. Quem que era a melhor da sala? Você. E eu não lembro disso. E meus amigos sempre falavam, Gabriela, você era a melhor da... Você nunca tirou menos que não sei o que, nananã. E eu era que eu tinha menos tempo. Mas eu era... O esporte me deu isso. Essa rotina, essa... Meus pais... E assim, eu lembro da minha mãe e até meu pai. Eles ficavam comigo, porque eles sabiam a importância. Então, às vezes, eu queria abrir mão. Não queria ir treinar. Não queria ir pra escola. E meu pai falava, então, oi, você tem que se organizar melhor. E aí, era isso. Eu tinha que chegar, comer alguma coisa e focar duas horas. Você falou, no começo era meia hora, depois eu tinha que ficar duas horas e meia estudando. E aí, eu pensei, preciso prestar mais atenção na aula. Porque, se não, pra estudar, não vai dar certo. E vice-versa também no esporte. Então, assim, você tem razão. Porque... Não, porque é verdade. E é um esporte. Não é que é fácil. É difícil. Pelo amor de Deus. Não, e assim, a criança, ela tem que ter... É importante essa rotina. E tem que ter o tempo dela de brincar. Sim. Esse período sul já era um pouco mais velho e tal. Mas dá pra fazer tudo e é importante que se faça. Ó, meu pai é formado medicina e foi campeão do espaquete. Então, assim... Mas quantas caixas tem? Quantos eram do time? Pouquíssimos, pouquíssimos. De que se formou enquanto jogava na época deles? Ninguém. Só ele. Não. Depois, todo mundo se formou depois. Se formou depois. Todo mundo se formou depois. Mas assim... Correndo atrás é um prejuízo. Porque era assim, meu Deus, eu sou de emprego porque eu não posso treinar. Porque eu sou campeão, mas eu não posso treinar meu esporte. E quantas histórias que ele contava que ele tava no Mundial? É. Aí acabou o Mundial, sei lá. O pessoal ficava dois dias porque a passagem era daqui dois dias. Ele dava um jeito de antecipar a passagem dele porque ele tinha prova. Quer dizer, o pessoal ficava lá, curtia, curtia dois dias, né? Claro. Mas se tá longe e tal, se aproveita. Ele não, ele voltava antes. Mas isso que você tá falando de... Por exemplo, a gente tá vindo de escola pra Manuela. Então, coisas importantes pra gente. Ginásio. Ah. É. É, eu sei, eu sei. Mas é uma preocupação de vocês que são esportistas. E eu tenho os pais... E eu tenho os pais da escolinha que a Manu tá hoje. Ninguém fala isso. Claro, é isso que eu estava falando. E aí eu falo, gente, mas vocês viram que tem quatro quadras? Não, mas a questão pedagógica e a matemática e os laboratórios de... É, sim, é muito importante os laboratórios de química. Complicado, complicado. E a gente foi lá... E outra coisa que eu quero colocar aqui. Porque a Espanha, você vê o feminino também do bem. E é uma coisa que aqui a gente não estimula. A gente foi lá na escola e quantos quadros... Tinha, sei lá, quatro quadras. Três delas eram só meninos jogando. E tinha uma quadra com as meninas lá fundo jogando handebol. Mas não vi jogando basquete. Não, basquete não tinha. Não tinha. As meninas jogando futebol, só tinha os meninos jogando futebol. Mas aí depende, depende do estímulo da escola, depende se o professor... Exato. Isso, sabe? É que também temos essa parte, não? Esa parte que eu acredito que confunde. Então, aqui quando vocês formam na Educação Física, tem dois educadores físicos. Que é licenciatura, que é para dentro da escola. Que seria do MECI, do plano de carreira, tal. E o bacharel, que é o que entende, entre aspas, de esporte. Certo? Então, parece que quando eu falo de entrar na escola, é o professor de Educação Física licenciado, que talvez nunca viu uma bola de nada. Porque dá. Sí. Dá. O professor de Educação Física, agora a Educação Física de licenciatura, está mais focada em dançar, em lacer, em cultura, em história. Não está focada em esporte como é bacharel. Então, eu quando falo de entrar na escola, falo por a estrutura. Porque a escola, depois da família, é o segundo núcleo onde as crianças estão mais à vontade. Família, casa, família e escola. Então, quando eu falo para fazer esporte dentro da escola, não é com o professor de Educação Física escolar, mas como estrutura. Como estrutura. Aí você vai encontrar a quadra de futsal, de basquete, tal. Aí a criança, em lugar de ir para casa cinco horas, fica na escola uma hora mais e fica até as seis, seis e meia fazendo esporte, basquete, futsal, o que seja. Então, temos esse conceito, porque já escutei, de professor falar, ah, mas parece que o professor de Educação Física escolar que vai salvar o esporte no Brasil. Eu, quando falo da escola, é a estrutura. Por quê? Porque se você tem que ir a um núcleo, a um clube, já implica condução. Tudo. Entendeu? Então, na escola, você está no bairro, ou tem um transporte escolar que você pode falar, não, não pegue a meu filho cinco horas, pegue seis horas porque ele vai ficar mais uma hora. Então, as crianças, cada vez também, infelizmente, não vão atrás, as famílias não vão atrás, e se eu tenho que ir a um paulistano, a um piñeiro, se moro em outro lugar, que tal, não vai. É difícil. É muito difícil. Então, tem que fazer ir à escola, mas à escola não com o professor de Educação Física, mas com o professor de Esporte. Então, eu tinha a estrutura que a minha família me colocou, era, tipo, vir alguém me pegar, um baita de um privilégio, e me levava até o trem. Minha mãe e meu pai não davam pra fazer isso, mas aí entra, óbvio, meus pais tinham condição, eles faziam isso, mas, assim, qualquer outro lugar, eu digo, querida, não dá. Como é que você vai fazer? O quê? Já passou, não. Eu quero só aproveitar, voltando lá pra Espanha, uma vez que o menino ou a menina gostou de um determinado esporte, o que ele faz? É na escola que ele vai continuar se desenvolvendo ou pra onde ele vai? Então, vamos lá. Criança. Não, adolescente, não estamos falando de escola. Vamos lá, estamos terminando com 12, 13, 14 anos. Sim. Como nós temos campeonatos escolares dentro da cidade? Temos campeonatos, não sei, foi alguém a disputar na minha cidade um campeonato mundial, sub-16, e voltou e falou, o Octavio, tinha 16 times de 14 e 15 anos, femininos, que nem todo o estado de São Paulo tem. Na minha cidade tinha 16 cadetes, 14 e 15 anos. Escolar, certo? Dio certo escolar, já tem um técnico, já tem um clube, que já viu essa menina boa, que estava, você conhece a menina boa, que joga naquela escola? Ah, vou pedir para ela vir a este clube. Transporte boa, lá em Europa, você tem transporte boa. Aí, 14, 15 anos, que já saiu da escola, ou foi ao instituto, o instituto aqui, o high school, seria aqui, o ensino medio. Já está na escola estadual, já é um pouco mais grande, para pegar a sua mochilinha, ir a treinar a um clube. Transporte boa, ônibus, tal. Aí, o técnico viu. Como, também vou falar, você falou de jogador, eu vou falar de técnico. Você já pensou, estou, e esse menino, que foi para a escola, e falou com o diretor, de repente, revelou três meninos. E o clube fala, o meu, você fez monitor, mas você já revelou três, você não estaria interessado em treinar aqui no clube, mas você tem que estudar o segundo curso do nível 1. Você não quer fazer, você tem talento. Você revelou três, topa, e vai ao clube. E investe no técnico. Na preparação do técnico. No técnico, claro. O próprio técnico, mesmo assim, você faz o curso, o clube não tem por que fazer o curso, é uma coisa de você. Mas o clube, tal piñero, se está falando que eu sou muito bom. Vou estudar, aqui não dá, porque tem que ser faculdade, mas lá, o clube não tem por que fazer. É isso, é isso que a gente quer saber. Como que funciona? Como você quer ser técnico. Não, espera aí, ele está terminando o raciocínio. Não, 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 isso eu quero chegar. Então, são quatro níveis. Monitor. Para ser técnico de basquete, são quatro níveis de curso. Quatro níveis. Então, primeiro monitor, é esse menino de 16, 17 anos que gosta de basquete e não vai dar certo ou pode dar certo, continua jogando, mas ele já tem essa veia de ser técnico. Aí faz esse curso de monitor e vai ao colégio onde estuda. Esse curso é na Espanha, qualquer lugar, tem acesso? Qualquer estado, qualquer estado, a federação desse estado tem esse curso. É o mais econômico. Que é uma coisa que vem da federação espanhola. De la federação espanhola passa a todas as federações do mesmo curso. Isso é só basquete? Iniciar um basquete. Iniciar um basquete. Só basquete. Iniciar um basquete. O que falamos. Esse ex-aluno que jogou basquete. Porque aqui, não quero falar daqui. Pode falar. A gente fala. Pode falar. Eu quero colocar que aqui você faz a educação física, gostou de basquete. Nunca pego uma bola de basquete e pode ser técnico. Mas a pessoa que jogou. Você nunca fala, mas eu falo. Não, tudo bem. Aí o menino, o menino adolescente que voltou ao colégio, que quer ser técnico, diretor, fiz o curso de monitor de basquete e quero pegar a turminha de quarto, quinto ano para fazer basquete. Beleza. Feis o curso. São seis meses de experiência de curso a curso. Ou seja, são seis meses de curso teórico e seis meses de prático. Você não pode fazer o seguinte curso se você não praticou. Se você não praticou. E qual, não sei se você vai saber tudo, mas tem uma ideia de carga horária de curso? e agora você me pega porque não sei. Não, mas assim, uma ideia, sei lá, o cara tem que ir duas vezes por semana ele tem aula. Não sei. Não, não, não. Alguma coisa nesse sentido. Esse curso de monitor eu acho que era um fim de semana, três dias, intensivo, de oito horas. plano de treino, preparação física para crianças de... não vejo de sanos. Quero falar, não é uma preparação física de faculdade. É uma coisa mais de coordenação, de velocidade, de o que você tem que fazer na aula. Ensenar a driblar, ensenar a passar, coisas básicas. Para essa faixa etária. Para essa faixa etária. Aí chega esse menino, esse adolescente que há revelado três atletas e o próprio clube chama. Você não quer treinar aqui porque vemos que tem jeito. Aí vai fazer o curso de nível 1. O curso de nível 1 é para categorias de base, categorias de base de clube. Certo? Categorias de base de clube. Agora, já duvido, não sei se o 1 ou o 2, é para as de rendimento de clube. Real Madrid, Barcelona, clubes de alta como falam vocês, de alta performance. De alta performance. Porque tem clubes, não sei como falar, Pinheiros, sei lá, uns clubes mais tradicionales de São Paulo, tem clubes que não são de NBB, para você entender. Sim. O Popo Palmeiras hoje, por exemplo, é um clube que está de formação. De formação. Que não tem time profissional. Tiene qualidade, a hora e tal, mas não tem uma saída de NBB. Isso, perfeito. Então, eu faço esse club, esse club que me ligou, curso de nível 1. Aí resulta que continua sendo bom, Rebelé 3, para o Piñeros, que está em NBB. E o mesmo, llevan a os três meninos e falam, fulanito meu, você vai bem. Você não quer fazer o curso de nível 2, que é para clubes de alto rendimento e adulto, semi-profissional ou amador. Amador, sabemos todos que pode ser, amador. E semi-profissional, vamos colocar uns jogos regionais. os caras ganan um pouco de dinheiro, não são um NBB, não são um FBB. Então, eu fiz o nível 2, já vou cumprindo anos, porque não é de um dia para outro que você se torna um técnico de ponta. Sim. Certo? Aí, o mesmo, estou em um Piñeros, resulta que me dan uma oportunidade de ser assistente no sub-19, me dan uma oportunidade de ser assistente no adulto, mas eu não posso ser técnico, porque não tenho nível 3. Mas o assistente pode. Assistente pode. Nível 3, ACB. ACB, eu acho que meu cunhado está fazendo, Marcelinho, a última vez que falei com ele, deu uma parada, porque com três filhos que tem Marcelinho. É difícil. Ah, huertas. Ah, huertas. A última vez que falei, preguntei porque meu cunhado Rafael me falou, e eu estava curioso para ver porque ele se está formando lá. Ai, que legal. Aí, aí, você faz esse curso durante o ano, facilitan, para o jogador, facilitan muito. Eu falo muito para o Rafael que a oportunidade que ele tem de jogar e estudar é importante, porque depois você para e se é jogador, mas já não dá tanta facilidade porque você já não tem disculpa. agora você está viajando, jogos em Série A, que seria a Liga ACB, você já pode, já tem o direito de começar no nível 3 ou no último nível, no penúltimo ou no último, os dois últimos, os dois últimos. Eu não sei se ele tem isso, você sabe ou não? Você não lembra? não porque meu cunhado Rafael está fazendo, ele tem que fazer todos. Tuvo que fazer os dois primeiros, tuvo que fazer. A não ser que tenha mudado na Itália agora também, mas quando eu estava lá, a Itália ele te dava essa possibilidade. É, é. Aí, aí, essa é outra história, porque, porque, sim, mas, mas, Guilherme, vocês têm que, os profissionais, ex-profissionais, têm que tener uma pedagogia que no 2 e no 3 não dão. Na verdade, tem que ser invertido, teria que ser invertido, Seria que ser obrigado a fazer os dois primeiros para aprender e ensinar. Claro, claro, isso que eu quero falar, ele deveria ser algo contrário. Mas, como em princípio, como em princípio, um ex-atleta profissional tinha aqui, você termina e você não quer treinar pititicos, você quer treinar... Ah, mas, sempre, eu quero ser presidente da empresa, ninguém sei o que eu estou fazendo. Eu não quero ser estagiário, eu quero ser presidente. Entendeu? Então, é um professor, é um professor. Então, já chegamos ao NBB com o último curso, então você percorreu um caminho até chegar a ser técnico. bom, só para o pessoal entender, aqui no Brasil você precisa, para quem não sabe, você precisa ter o curso de educação física para poder ser técnico, independente se você jogou ou não. É o que? É, era uma das brigas, brigas entre aspas, uma das, um dos debates que eu tinha, quando eu estava com a associação, eu falava, não é possível. Porque assim, eu falava, gente, a gente joga know-how no lixo. como é que você não aproveita uma pessoa que jogou por 25 anos, 30 anos, a modalidade, você vai falar que esse cara não sabe ensinar? Talvez, ele precisa passar por algum curso. eu acho, para ensinar. Para aprender a ensinar. Claro, porque o jogo, os fundamentos, esses desafiantes vão saber. Os detalhes, os pequenos detalhes, os famosos, os pequenos detalhes que vai passando de técnico lá, porque aqui eu não vejo, aqui sinceramente... E eu vou falar, muito técnico passou aqui, inclusive técnico, seleção brasileira, passou aqui, e eles falam, eles falam assim, a minha, inicial, a minha dificuldade era exatamente isso, a minha comunicação, ou a minha forma de falar com o atleta, é onde eu tenho... Que é o quê? É o ensinar, passar o que você quer que o cara faça, ou a menina faça, da melhor forma possível. E a gente está falando de alto nível. Porque quantos, quantos ex-jogadores craques, que conquistaram tudo, aí o cara vai ser técnico, ele não tem o mesmo sucesso. Não tem. Claro. Porque ele não consegue passar. Passar, tudo o que sabe, e também não se encontra. Parece também, quando falamos de ex-jogador ser técnico, muitas vezes perguntam a ele, e você não quer ser técnico? Não. Não todo mundo que jogou basquete quer ser técnico. Exatamente. Entendeu? Mas eu acho importante fazer um curso como fazer lá. Eu também. E você se torna. E fica aquilo no Brasil, aqui você tem que ter... E aí hoje já está mudando um pouquinho, né? Porque já tem transidade de julgado, que ex-atleta pode ser técnico, então você tem como você ser técnico. Até porque uma pausa no futebol... É permitido. É permitido. No futebol você não precisa de crefe para ser técnico. E a gente está falando do esporte mais importante nesse país. Exato. Então assim, o bom senso nos diz que não faz sentido. É. Se num esporte pode e no outro não pode. Rogério Senne, por exemplo, foi técnico. É, depois ele fez os cursos dele fora do país. Tudo bem. Mas porque ele quis, ou ele teve que fazer. Não, ou educação física, acredito que não. Então, exatamente. Mas, enfim, hoje você não precisa, mas é importante. Eu mesmo, quando eu tive oportunidade, eu fiz o curso de técnico da Argentina, que foi até o Rubem que me indicou, Rubem Manhã, e depois fiz um da Euroliga. Só quero que me retratar que geralmente eles têm que ter uma licença da CBS, eles têm que fazer um curso... Sim, hoje tem esse curso. Obrigada. Mas por muitos anos não tinha esse curso. É, não tinha. E era permitido. É, tá. É, hoje... E é o que a gente cobra um pouquinho da CBB. Foi alguns anos atrás criada a Escola Nacional de Treinadores de Basquete, mas não foi dado sequência. Aí eu vejo que é um problema cultural. É, claro. Aí vocês têm que chamar a um antropólogo, a um sociólogo para entender como podemos arrumar... Porque, não sei, eu estou aqui há 13 anos. Creo que recebi dois convites para falar de basquete, para dar um treino. Sabe? Então, parece, não sei, tem que mudar essas coisas em... Entendeu? Então, bom... E hoje... Bom, vocês estão lá com um projeto social de vocês que é para ensinar a molecada a jogar basquete. É isso? Para ensinar, para se divertir. Se eu falo para você que já vi crianças ah, professor, chegamos cedo, podemos fazer basquete. Podem pegar os cones e fazer zigue-zague. Para eles, o basquete era isso. Porque não temos um problema. É que essas crianças um pouco mais... Como falaria eu, que não têm tanto acesso ao basquete, eles não têm uma referência. E não somos um projeto social, não somos um clube. Então, essa criança, até que entende que esporte está fazendo, ele não sabe. Entendeu? Então, eles fazem zigue-zague, eles vão driblando, eles vão passando, fazem brincadeiras de passe, de arremesso, mas não jogam cinco contra cinco, não jogam três contra três. Então, eu estou ensinando a modalidade e eles encantam com a modalidade porque se divertem. Aí depois, que vem o problema. Isso é uma coisa que... Eu fiquei encantado com o próprio Otávio. A gente foi num... Era num evento, né? Da NBA, da Junior NBA em Vitória. E você foi dar uma palestra para os professores. de como ensinar. E eu fiquei vendo a palestra, participando da palestra, eu estava ali, né? Você estava doado dele, tomando nota. Se eu faltava, eu estava com o Otávio dele, né? Mas é que não, é que eu... É claro, se você colocar um menino, para dar um treino para esse menino que já sabe jogar, eu consigo. Agora, coloca uma criança para eu ensinar a jogar... Aí é diferente. E eu fiquei assim, eu fiquei encantado, porque assim, tipo, você foi falando umas coisas que faziam muito sentido. Que era o quê? Não adianta você colocar uma criança que não sabe jogar para jogar um contra um. Ela vai desistir de jogar, porque é difícil. Agora, se você coloca ela para brincar... Para brincar, já vai começando. E estamos falando, não vamos a lapidar, estamos querendo que a criança se encante com as modalidades. Então, de repente, vou falar uma coisa, de repente, precisamos de faculdade neste país, beleza, não tem problema. Esses professores que nunca pegaram uma bola, não vão encher tanto as paciências das crianças, porque não têm tanto conhecimento. Se vão com Guilherme, Guilherme vai falar, coloca os dedinhos assim. tem que estar. Não vou, não vou porque eu não vou nem me arriscar. Mas, 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 um professor que nunca pegou uma bola de basquete não vai ter essa cobrança. Então, a criança se vai divertindo. Então, por esse lado, seriam nossos monitores, aquele adolescente que está começando, que não tem tanto conhecimento. ou até mesmo um cara que é recém-formado, né? Talvez. Mas, o recém-formado igual não tem experiência, mas se jogou, vai ter isso. Ah, meu professor fala para fazer assim o arremesso, ele passa de peito com os polegares para baixo, palmas para fora. Você pode ensinar bem, mas, sem falar para a criança. Ah, fulanito, tenta fazer assim, sempre desafiando a criança. Entendeu? Tem sua metodologia para... método e pedagogia, pelo amor de Deus, é tudo isso, entendeu? É lógico. É que é importante. E eu acho que vem o que você estava falando que você não entende e eu... A verdade é que a solução é não é valorizado. O esporte e a cultura nesse país não é valorizado. Você fala que você faz esporte, você parece que... Sei lá, quem é? Você não é ninguém, assim, sabe? E aí a gente fala vários exemplos de pessoas próximas, você dá exemplo disso, você fala assim, tá, você faz o quê? Você trabalha com o quê? Basquete. Tá, mas e o seu trabalho? Você não trabalha? Você não trabalha? Hoje não tem mais isso, mas assim, quantas vezes? Mas tudo, e eu tô falando cultura, então assim, é muito difícil. Se não é colocado como exigência, que nem na Espanha foi, então gente, acabou, é prioridade. Não tem o que falar, entendeu? Então vai dar de cima pra baixo, e aí todas as escolas tem que ter ginásio. Ah, não importa, faz um decreto, faz alguma coisa. Tem que ter ginásio, tem que ter... E aí você começa a dar base lá de cima e aí você vai colocando. Porque assim, é muito difícil a gente ficar lutando contra o sistema inteiro que não... E aí você falou um negócio assim, ah, mas, pô, vou vir aqui, fica falando, parece que eu quero... Gente, mas assim, é o país que mais é bem sucedido. Se você vai copiar alguma coisa de alguém, você vai copiar de quem sabe que tá fazendo, né? Você vai colar no Michael Jordan ou você vai colar no outro lá que você nunca pegou na bola? É tipo, você cola no Michael Jordan. Você fala, o que que tá acontecendo aqui que isso aqui tá saindo um monte de coisa? E a gente tem exemplos que a gente tá vendo. E a gente é do esporte. Então a gente tá vendo, caramba, todos os esportes tá saindo algum espanhol campeão. Não tem uma final de nenhum torneio que não tem um espanhol que pelo menos não fez uma quarta de final, entendeu? Então assim, é todo um projeto a favor do esporte. eu acho que o Brasil deveria prestar atenção nisso. Porque assim, estamos perdendo talento? Já sim, já também. Estamos perdendo muito talento. Mas aí, vou falar outra coisa, vou falar outra coisa. Você falou talento técnico, talento físico, um professor de escola, dificilmente, se não fez esporte, vai ver um menino alto e vai mandar role para basquete, né? Mas e um atleta, um corredor de atletismo, um menino que joga tênis que de repente está jogando uma peteca. E, nossa, o professor que nunca fez esporte não vai entender que, nossa, esse menino, como golpea o forehand, o backhand. Aí, que eu quero falar, que eu sinto aqui também. talento técnico, menino esforzado e menino inteligente. Nós perdemos os alunos, os jogadores inteligentes e esforzados. Por quê? Porque eu vejo técnicos, Guilherme, você falou, eu vejo técnicos que querem esse talento técnico. Dizem que você explica uma coisa e isso. O inteligente, entendo jogo. O inteligente, entendo jogo. Igual não é tão técnico, demora em aprender o movimento, mas ele entende o jogo. Você vê, menino, que você não falou nada e dá um passe para o companheiro que está sozinho. Você vê que bloquea o rebote porque ele entende que tem que bloquear o rebote mas ninguém falou para ele que tem que bloquear. Esse é inteligente, entendo jogo. E os esforzados. Os esforzados, vocês entiendem quem é um menino esforzado que não tem tanto talento técnico, não é inteligente, mas gosta. E vai, e vai, mas o técnico se desespera porque porque ao técnico e ao inteligente só basta explicar uma vez, duas vezes. Ao esforzado, você tem que explicar uma vez, outra vez, outra vez, mas vai, mas você vai desando de lado, vai desando de lado porque já falei para ele 10 vezes, mas tem que explicar 11 e tem que explicar 12. Entendeu? e pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, eles vão saindo. Mas eu isso sinto aqui, que o menino, pronto. Essa parte de iniciação do basquete, desse monitor, aqui é complicado. Aqui é complicado. A gente teve, acho que foi o Léo, o Léo Figueiró, ele falando aqui, e eu, né, tinha claro na minha cabeça, claro não, uma das ideias que eu achava que o técnico da categoria de base, ele tinha, ele é pressionado a ganhar o campeonato dele por questão de emprego, por questão que o dirigente fala para ele que é importante ganhar, porque o dirigente também quer saber só de ganhar, porque é uma questão política do clube, enfim, né, ele falou, Gui, eu tenho outra ideia, o cara ele quer ganhar porque ele acha que o vencer uma categoria de base vai ser o caminho para ele ganhar uma oportunidade no adulto, como técnico, né, e tipo, nenhum nem outro funciona. Porque é esse o problema, e é o que você falou, a gente não tem essa cultura do dirigente olhar o cara que está formando o jogador e não ganhando o título, né, de a gente dar uma oportunidade para esse cara. É a mesma coisa do técnico, do jogador esforçado técnico. Então a gente fica com essa, é um círculo vicioso, né, o técnico, ela fala, não, esse aqui vai me fazer ganhar o jogo. Então daí não tem que trabalhar tanto. Gui, agora lembrei de duas historias lá em Espanha, desses saltos que dava com ele de time em time, teve em uma cidade que tinha uma menina muito boa, mas sempre muito atlética, sempre que roubava a bola, ia para o lado direito. eu sempre, a partir de que conhecia a menina, falei, gritava, saiu a esquerda, saiu a esquerda. ao final do campeonato já não tinha que gritar. Ao final, a menina facia a bandinha com a esquerda. Estou falando de uma menina que tinha na época 12 anos, 12, 12, e ela roubava, era muito atlética, roubava a bola e sempre ia para a direita. E eu sempre, menina esforzada, eu sempre gritava, porque eu poderia deixar a menina facer a bandinha e ganhar o jogo, mas eu preferia. Já perdí jogos com o melhor atleta peitando ao Luiz, fulanito, banco, perdí jogo, mas eu ensinei uma leção para esse menino. Entendeu? Isso de ganhar, você, em categorias de base, está ensinando valores, está formando o carácter de um atleta. Entendeu? Eu não quero um atleta ganador que se comporta mal com o companheiro, que peita ao Luiz, que não é honesto, que fura fila, que não sei o quê. Então, você está para corrigir. Eu, quando falo com os professores, eu falo isso. Vocês não estão aqui para lapidar. Lapidar é muito difícil, Guilherme. Lapidar é muito difícil. Então, eu estou aqui para formar carácter e a partir de aí, a partir de aí, você já vai, já você vai corrigindo, vai, mas o primeiro é formar cidadãos ou dar carácter a essa criança, a esse adolescente. o Meligeni estava aqui, o Meligeni estava aqui, Ele viu. Eu gosto dele. E aí, ele estava, tudo bem que o tênis é uma outra coisa, mas o pai dele era essa pessoa, ele teve também um técnico de categoria de base, mas o pai dele falou, depois, eu vou resumir aqui, mas era tipo, ele jogava com um jogador que roubava, que falava que estava dentro, estava fora, ele pedia uma, e aí o pai falou, deu três opções para ele, né? E aí ou você pode também mentir, ou você pode lutar até a frente, e o Meligeni meteu o louco e mentiu. Só que o pai entrou na quadra para brigar, porque foi uma confusão, você viu, né? Tipo, o pai do outro, olha a confusão, e aí no carro ele deu essa lição dele, e ele não esquece até hoje, ele falou, você errou, porque não era isso que você tinha que fazer. Você me deu uma opção, ele falou, mas você tomou a única errada. É chassi, é chassi, e aí eu estava escutando o podcast, olha só onde a gente vai, do Mano Brown com o Ronaldo, eu falo disso toda hora, que ele, cara, a gente está falando de futebol, que é para, na nossa concepção, no Brasil, um dos esportes mais para frente, sei lá, em, sei lá, de achar talento, de ter seleção, sei lá, e aí ele estava falando, quem que foi, quem que era o menino que não chutava com a esquerda? Ah, o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, quando chegou no Real Madrid, não chutava com a esquerda. É, ele não gostou, ele, cara, ele vinha do Flamengo, e o Ronaldo fala exatamente isso, como é que um cara que sai do Flamengo tem dificuldades para dominar a bola com o pé esquerdo? Então, aí, por exemplo, vou falar uma coisa, eu desistí de participar em um campeonato, participei uma vez e desistí, porque o melhor técnico foi aquele que ganhou o campeonato e defendiu em zona todo o campeonato, falando sub-11, e, de crianças, ou seja, nem de alto rendimento, e o melhor jogador não sabia fazer bandeira com a esquerda, entendeu? Então, eu desisto, porque você tenta passar, eu não busco confronto, não, eu busco confronto, cara a cara, eu falo com quem quiser de basquete, né? Mas, eu busco um crescimento, senão vamos estar sempre lá em nós mesmos, vão passando o talento que você falou, quantas gerações vão passando, vão passando. E você não precisa ficar falando, porque o resultado está aí para dar o fato. O fato é, como que estão? Como que está? Vamos falar de basquete. Como que está a seleção de basquete? Não, estamos falando de um momento em que a seleção espanhola masculina está numa transição de geração. Então, eles ficaram órfãos dos irmãos Gasol, de Navarro, de... Ricky, agora Sergio Rodrigues. Sergio Rodrigues. Quer dizer... Eles foram o quê? Campeões? E aí, eles foram campeões. Campeões. Mas o Márquez ainda estava, não estava? O Márquez estava. Eu creo que não. Eu creo que não. Eu creo que ele só estava... Pau. Pau estava, não? Não estava. Não, Pau não. Igual estava o Márquez, não lembro. Um dos dois, então estava a marca. Mas mesmo que não tivesse ganho, você está entendendo? Tipo, chegaram numa final, fizeram isso aqui. É que a gente valoriza porque ganhou e o Brasil só valoriza a vitória. aí eu queria chegar. Pode chegar, pode falar, porque aqui a gente... Aí eu queria chegar. Eu não sei, no último jogo de Alcaraz com Djokovic, Alcaraz falou uma coisa. Ganhou Alcaraz, ganhou Djokovic. Não, não, no campeão, no campeão, no torneio de tenis, que ganhou? Eu acho que foi... Foi... Não, foi Holongahos. Qual foi que ganhou? Alcaraz? Eu acho que foi Holongahos. Porque não... Aí sabe que falou Alcaraz, mesmo perdendo, eu saíria feliz da quadra. Por quê? Porque ele se duou. Ele não estava preocupado por o resultado. Nós treinadores, tentamos passar que a criança salga, que tenha dado tudo na quadra. Você se duou na quadra, você deu seu 100%, tem outra cara que foi melhor. Perdiu. Não tem problema. Nós estamos educando no valor de disciplina, no valor de resiliencia. Se você se duou, perdeu, perdeu, tem outro contrincante. Você se duou, que é o que você consegue controlar. Então, estamos falando da seleção espanhola. Ontem, sim, que fala muito, o Escario está falando com os juízes, mas os caras estão dando o 100%. Você não vê um Miguel. Você não vê nada de Miguel. E não tem uma estrela. E tira um, entra outro e se está doando. Não sei. É hitante. Con todo, Alcaraz igual. O cara está ele dá o 100% na quadra. Então, você não pode cobrar. Perdiu, perdiu, Jokovic é melhor. Entendeu? Então, o resultado aqui é muito importante. Para nós não é tanto se você se doa. Então, essa filosofia, eu creo que é um pouco a filosofia dos países de Espanha, não sei, outros países, mas também Sérvia, os países bálticos, Sérvia, Croácia, não sabe? E essa é uma coisa que eu brigo aqui, Otávio, no Brasil, que o pessoal sempre fala, ah não, quando a seleção tiver um resultado, vai aparecer investimento. Não vai. Gente, é o contrário. É mentira. É mentira. É mentira. Isso aí é a maior mentira que já foi inventada no esporte brasileiro. Não, é para as pessoas se exibirem de se responsabilizar pelo que está acontecendo. Tem que fazer um trabalho sério cada um no seu clube para conseguir o investimento. Porque o pessoal também quer, ah não, mas você não faz nada. Como é que você quer o investimento se você não está fazendo absolutamente nada? Você não está mostrando para o investidor aonde vai estar o retorno. E aí não adianta, o cara não vai colocar o dinheiro. Ninguém vai colocar o dinheiro pelos nossos olhos, os seus azuis, os seus verdes, os seus marrons. Não vai. Ele vai ver, tem um trabalho, tem uma coisa séria aqui, aí fala, opa, aí o negócio dá a volta. Porque o resultado da seleção vai ser a consequência do que você faz no seu projeto social, do que a gente fala aqui e do que os clubes trabalham para lapidar os jogadores. É isso o resultado. E assim, e aí é onde o ciclo vai se reestruturando. Porque assim, por exemplo, a Manuela só lê livro porque ela vê eu lendo livro e o Guilherme lendo livro. Então assim, o atleta só vai querer jogar esse esporte porque ele está vendo o esporte acontecendo, não sei o que acontecendo, não sei o que lá. E é isso que funciona, entendeu? Tipo, não adianta você obrigar a criança a fazer se ele não está vendo a quadra com o professor, com os alunos, com todo mundo se divertindo, uma coisa legal, com a turminha. Então é meio que isso, né? Tipo, não tem muito o que... E aí eu quero fazer uma... Acho que a gente está próximo no fim, né? Tá, 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 56, 56. É, porque... Vai finalizar. E isso acaba sendo um problema dos pais dos meninos também, né? Porque muitos pais vão ali, eu costumava chamar de, quando eu tinha escola de basquete, chamava de insistente técnico, né? São os insistentes técnicos. Porque eles vão lá e eles têm essa cultura que está emprenhada no brasileiro de vencer. Então eles querem que o menino dele de 11 anos seja campeão. Como é que se lida com esses pais? Então, com os pais, não sei. Não sei. É cultura, cultura. É cultura. Não, não, não. Mas deixa eu falar. Falamos de, primeiro, o pai lá, o pai sempre tem. Claro que tem que pensar que tem um Messi, que tem um Ricky Rubio. Sim. Sempre tem. Sempre esse contraste cultural que eu tenho aqui, tenho que falar. Em Espanha também tem político ladrão, em Espanha também tem pais, como você está falando. Mas, essa cultura do esforço, do ver que os técnicos sacam o melhor da criança, a cultura do esforço, a cultura de sempre querer um pouco mais. Sempre estamos aprendendo. Então, essa cultura que nós temos, claro que tem esses pais, mas não que seja difícil, mas os próprios pais que são mais normais, que não ven a criança com esse futuro, porque é muito difícil. Tem estudios, incluso no Brasil, falaram. Quem ganha dinheiro realmente no futebol são Serie A e não todos os times, nem todos os jogadores de os 25 que estão no plantel de um Corinthians, por exemplo, não acho que o jogador do 20 ao 25 ganhe tanto dinheiro como possa ganhar um primeiro. Beleza. Se você tira esses números para trás, Serie B, Serie C, Serie D, Regional, quantos jogadores dão? Al final dava um jogador de cada 15 ou 16 mil que gana dinheiro. Um de cada 15 ou 16 mil que ganha dinheiro com o esporte. Então, você tem que ter essa consciência de que não porque este fazendo futebol é muito bom. Você foi atleta, você sabe os sacrificios que tem que ter. Não é só ser bom de bola. Tem que acordar cedo, tem que fazer academia, a Ellen gosta de falar que tem que fazer engolir muito, muitas vezes, técnico, sabe? Então, então, é muito difícil. E os pais, eu acredito que não é a maioria, graças a Deus, a maioria entende, aunque de vez em quando se vê brigas entre torcedores na quinta divisão, sexta divisão, mas isso é mais ignorância da família que realmente... Porque aqui, no Brasil, o esporte, ele é tratado como mudança de vida, assim, né? Então, assim, e esse um jogador, é isso, e muda mesmo, porque a gente está falando de um cara que vai começar a ganhar de um ano para o outro, sei lá, um milhão, entendeu? No ano, é muita diferença para um cara que não tinha absolutamente... Não tinha nada, e a família é mudança de vida, então, assim, e aí vem a estrutura inteira da família, porque o cara, ou a menina, ela meio que sustenta todo um menino, uma mini empresa que é familiar, entendeu? Então, tem tudo isso, e reverbera muito, esse é um problema, porque é isso, o país não valoriza e não entende que isso é uma forma de construção de caráter, de cidadão, de entender que não pode... E quem entende isso, você acaba ensinando as crianças o esporte e acaba educando os pais também. Claro, claro, você indiretamente, por exemplo, eu quando começo a falar com as turmas das crianças, coloco as crianças como vocês estão em frente e os pais detrás, e eu falo, meninos, para crianças de oito e nove anos, meninos, vocês têm que ser pontuais, aí ficam olhando, não depende deles, dependendo dos pais, aí os pais escutam. Eu vou falar um rolê bem, assim, ridículo. A Manu começava aulas oito, nove? Era o pedagógico. O pedagógico dela era de... Oito e meia começava o pedagógico. Dois anos. O pedagógico, três. O pedagógico era de manhã, então nós dava... Oito e meia. A gente só tinha, sei lá, quinze crianças na sala, a gente chegava oito e vinte, só tinha ela e mais duas crianças. Entendeu? E a diretora falava, gente, essas crianças estão fazendo pedagógico, educação, tudo bem que há dois anos, mas é isso, atividade, estou ensinando a guardar o tênis, estou ensinando a que tem horário, estou fazendo... Que é isso que você falou. Não chega, os pais não colocam. Eu sempre falo que tem duas regras, porque para as crianças tem que ser poucas regras. Mesmo que tenhamos mais regras, se eu falo duas, pontualidade, para aqueles alunos que não ficam na escola e tem que ir, pontualidade e respeito. Respeto por os companheiros, respeito por os professores e respeito por o material. Duas. Duas. Mas vocês viram que envolve mais. Tem adulto que não consegue essas duas regras aqui nesse mundo. Então, Gabi, isso mais é pouco a pouco, vai demorar, vai demorar, mas pouco a pouco, pouco a pouco. É isso, é isso. Pouco a pouco você vai educando, você vai educando. Já estou irritada, tá bom. E a educação é... É fundamental. 99% é o exemplo, né, Otá? É, não tem jeito. É, 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 assim. Porque não adianta você chegar e falar a pontualidade... E você chegar atrasado. É! Eu não posso cobrar ao meu aluno que esteja uniformado se eu não vou com o uniforme. Eu não posso pedir a as meninas que estem com o cabelinho arrumado se eu vou com o cabelinho desarrumado. Então, nós somos exemplos e elas ven. Criança, observa, imita. Então, essas coisas que não temos que ter claro. Agora, o que falamos, aqui é um país que a teoría, as regras, as regras são difíceis. Já, eu gostaria esta história, esta analogia, já he visto a um cara na frente minha de carro, não parar no passo de pedestre, regra, regra, parar no passo de pedestre e 50 metros mais na frente, ter uma pessoa na metade da rua, levantar o braço que queria cruzar e parar para cruzar. Então, eu vejo muito aqui que é mais passão que profissionalismo. Profissionalismo, para mim, é cumprir as regras. Sim. Certo? Parar no passo de pedestre. Passão! Nossa, sou um cara legal. Passava um cara na metade da rua e passou. Sabe, então isso para mim é um choque cultural, nada contra, mas temos que cumprir as regras. Até porque o brasileiro vai para a Espanha, o brasileiro vai para os Estados Unidos e sabe seguir a regra, né? Ele sabe, ele entende direitinho como funciona. Ele sabe que ele tem que parar, que ele não pode fazer as coisinhas, jogar lixo onde tem que jogar. Então, não é questão de... Mas isso também se passa ao esporte, entendeu? Então, tudo isso, tudo isso, para isso é importante o esporte. Se você tem um bom professor, um bom exemplo, o esporte serve para isso. Eu não estou preocupado se meu filho vai ser atleta ou não. Eu estou preocupado que ele crie essas regras, essa disciplina. Eu também não estou preocupado se ela vai ser atleta ou não, mas se ela for, puta que pariu, vai ser demais! Eu já estou em Wimbledon. Guilherme, eu já estou tipo, bom fazer essa criança jogar tênis, que ensinar, ser ética, o cliente já pode ser gritando, mentira. E com isso, a gente anula todo o programa. Não, brincadeira, gente. É isso, encerramos, já estamos gritando. Que papo maravilhoso. Imagina. Obrigado. Aula. Aula. Eu acho que você vai voltar ainda aqui para a gente falar mais, para a gente fazer uma segunda parte, porque assim... Segunda parte. É, porque a gente tem que debater, cara. A gente tem que trazer esse debate para todo mundo, sabe? Por mais que não tanto, a gente veja isso aqui, mas a gente vai postar os cortes lá, vai ter impacto, sabe? Isso é importante para a gente discutir. Mas eu gostaria de vir aqui e falar de basquete. Eu não falei de basquete aqui. É, eu sei. Entendeu? Entendeu? Falamos de cultura esportiva, falamos de valores, tá? Por isso que você vai voltar. Mas aí, aí eu me adaptei, eu me adaptei, eu me adaptei. Mas você me chama por essa cultura espanhola. Mas eu gostaria de trocar ideia com você de basquete, de ver... Ontem, ontem, dá para falar que jogou Espanha-Brasil? pode falar. Detalles técnicos que poderíamos discutir e você poderia me confrontar. Não, não é assim, ou eu sou assim, você vai aprender, eu vai aprender. Isso que sinto falta aqui. Mas é só marcar, gente. Gente do céu. Mas você está falando para o Guilherme, não, mas daí a gente vai colocar a Helen aqui também. Eu não estou entendendo a dificuldade de fazer um programa desse aqui. Pelo amor de Deus, gente. Está combinadíssimo. Você já pode voltar. De novo. Obrigado, né? Obrigado, uma aula. Obrigado, eu, por algum momento. E você vai ter sempre espaço aqui. Obrigado. E fique tranquilo que a gente é em prol do basquete, então assim, a gente quer mais é debater e assim, fatos falam mais do que fosse outra coisa. Então, beijo e tchau. É isso. Mentira, pera que eu preciso encerrar o programa direito. Escreve, escreve, vou que apareça aqui. Se inscreve no canal, dá aquele like, manda lá para os seus amiguinhos do basquete, porque eu diria que esse programa é um programa que é só se escutar um pouquinho, né? Vai doer? Vai. Mas vai. Mas às vezes dói crescer, entendeu? Já dizia o bom e velho ditado, o que arde cura, o que aperta segura. Ai, termina esse programa. Como é que você aprende essas coisas? Ah, Gabriela. Tem anos que eu nunca escutei você falar isso. Ah, Gabriela, eu sempre tenho um segredo na mão. Meu Deus. Siga o canal Chua, tem muita gente bacana aqui, a gente vai trazer muito mais. agora a gente inaugurou um ChuaCast com temas. Agora a gente vai trazer debate, a gente não está nem aí. É isso. Isso e muito mais. Siga a Live Esportes também, essa produtora maravilhosa, tem muito conteúdo da hora que eles estão fazendo. Segue lá o canal deles, está aqui, isso da Robinha, e a KTO que está com a gente. É isso aí. Mais uma vez, tem muito campeonato rolando de basquete, tem abinha lá, basquete, você clica, tem de tudo quanto é lugar, está rolando basquete, basquete, vai lá e faz sua postinha e siga a gente que também a gente dá umas diquinhas da hora. É isso? É isso, Gabriela. Então tá, um beijo, até quinta-feira que vem com muito mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.